O pessoal aqui está perguntando qual a melhor escalação para a quarta com jogadores que não estão sendo usados mais os garotos da base. E aí, Felipe? O Felipe perguntou, né? E aí, Vinícius, o que você acha? Qual o time ideal para o Goiás na quarta-feira? Tadeu, Edu, Sidmar. Lateral, lateral esquerdo. Para mim tinha que ser o Hugo, mas o Hugo está machucado, né? Então, deve jogar o menino lá da base. Lateral direito é o Bruno Santos. Vai pegar ritmo, né? Vai pegar ritmo. Deve voltar com os volantes. Provavelmente ele pode botar o Simeone, colocar o William Oliveira e jogar com o Palácio também. O Felipe Bastos, que deve estar de volta ao time, com certeza. Deve ir para a escalação. Palácio, deve voltar ao time. E já foram quantos que eu falei agora? Até o... Até o sete. Sete. E deve entrar também o Alisson, Felipe Costa e... Acho que eu já falei do lateral esquerdo. Já falou. Talvez o Vitor Hugo também, o da base. O Wendel, pode jogar o Wendel também. Eu acho que o Wendel deve ganhar essa vaga aí. Deve ficar Alisson, o Wendel e Felipe Costa. Bom, eu já acho que o Goiás deve ir diferente. Porque eu acho que o Tadeu não joga esse jogo. Você acha que... Eu acho que vai o Marcelo Rangel ou o Matheus. Deve ir o Sidmar para pegar ritmo, né? Você falou o Sidmar. O Edu. Talvez ele tente o Eduard Turan também. Até agora não estreou pela camisa do Eduardo. É, não estreou. Talvez pode ser um Gonzaga de Canhoto. Pode ser, é. Mas eu acredito que deve ser... Ou... Quem deve ter vantagem nessa briga aí, Turan e Heron... Deve ser o Heron, né? O Heron, né? O Heron está de volta. Mas eu acredito que o Edu... Porque o Edu... Não é que ele precisa de minutos, né? Ele vai estar sempre sendo utilizado ali. Para ele ser um... O Edu ficou claro que ele é o jogador ali que vai entrar sempre que precisar. Então o Edu é o reserva imediato da zaga. Eu acho que o Guto Feira está trabalhando duas duplas de zaga, né? Porque ele estabilizou o Bruno Melo como zagueiro. Eu acho que o Bruno Melo é zagueiro. Não vai jogar lateral esquerdo. O Halter. O Halter está muito bem. Teve um jogo muito abaixo. Muito abaixo que foi contra o Atlético. Depois ele voltou muito bem contra o Anápolis. Ele voltou melhor contra o Anápolis. Depois ele só melhorou. Não caiu de nível. Teve um lance contra o Grêmio Anápolis que ele recupera uma bola fantástica. Saiu atrás do atacante. Ah, aquele bote eu assisti lá. E eu estou acompanhando todos os jogos, né? Eu consegui, graças ao Dazzone, eu consegui acompanhar todos os jogos. É a metade deles, pelo menos, né? Eu consigo assistir. Mas quando funciona aqui, Dazzone não funciona no interior, né? Jogo do interior falha pra caramba. Agora, os de Goiânia, eu consegui acompanhar todos pelo Dazzone. Aquele lance do Halter foi espetacular. Eu nunca tinha visto ele fazer um bote daquele lá. Carrinho certinho. O cara do Grêmio Anápolis não deu conta nem de reclamar. Nossa, foi... Aquele carrinho assim que se... Um milímetro pra... Ah, é o pênalti. Mas, assim, aí... Aí eu penso em Sidmar e Edu. Sidmar cobrir na esquerda, Edu à direita. O lateral direito deve ser o Bruno Santos pra ganhar ritmo, porque ele tá nesse processo de ganho de ritmo. De adaptação. De mais minutos. Então, acredito que seja o Bruno Santos. O Xavier, porque não tem o lateral esquerdo. Mas o Xavier, eu já venho fazendo campanha pro Xavier ali da copinha. Às vezes ele pode improvisar o Eron, de lateral esquerdo. Ah, é o... O Xavier, ele treinou no jogo... Treinou no profissional semana passada. Deve ser ele. Nosso queridíssimo Vitor Pimenta me passou essa informação que ele tava treinando no time profissional, já no time principal. Porque tava sem o... Sem a certeza que o Sander ia voltar. Né? Então, colocou ele, porque o Hugo já tinha sentido. Então, deve ser o Xavier, porque faz pra merecer. Fez uma boa copinha, né? Um atleta esquerdo. Agora, na... Do meio pra frente... Aí já é um... Pode depender do que o Guto Ferreira quer pro jogo. Né? Se ele acha que pode ser um time mais ofensivo, e ele jogar só com o volante, ele pode jogar só com o volante. Porque o Felipe Bastos, pra mim, o Felipe Bastos não é mais volante. Não, ele não consegue marcar mais um. Consegue não. Ali, aí eu entraria com o Johnny Lucas, né? Primeiro volante. E... Colocaria... Felipe Bastos. Porque... É possível que... Já estamos terminando fevereiro, o Felipe Bastos não jogou ainda, né? Aí... Aí é onde que me vem a próxima vaga no meio de câmbio, que me vem a... Eu acho que ele vai botar o Palácio. Se vai ser o Palácio como meia ou como atacante, ou você vai colocar o Marquinhos Gabriel ali também, porque o Marquinhos Gabriel precisa de minutos. Né? Jogou quatro jogos esse ano. Né? E... Não é possível que o Marquinhos Gabriel não dá como de performar contra o União Rondonópolis. Não, é... Se ele se botar... Às vezes pode ser até o Marquinhos Gabriel mesmo, pra ver se... Se ele dá outra chance pra ele ou se empresta. Porque se não jogar bem contra o União Rondonópolis, na Serrinha, meu amigo, pode arrumar um time pra ser emprestado. Assim, até que, tipo, por exemplo, o Marquinhos Gabriel, eu já tenho convicção que não vai ser que é jogador que vai mudar a partida. Não. Né? Mas assim, o papel dele dentro do campo, ele tá fazendo assim, até de certa forma razoável. Nos últimos jogos. Uhum. Eu gostei muito dele no primeiro jogo, né? Contra a parecidência. Ele entrou e mudou o jogo, dava pro vinho, que o Guaiá estava morto no meio de campo. Ele jogou muito bem. Depois da uma lesão, agora voltou a um ritmo mais seguro. Mas também o Marquinhos Gabriel, tá entrando, né? O time já... Ou o time tá ganhando, ou foi o caso entrar agora contra o Morrinhos. Ele tava empatando, tava precisando... É. Tava empatado. E ele conseguiu dar mais dinâmica ali, o que fechou ele de um lado, e o Diego Gonçalves recuou um pouquinho pra ajudar na criação, né? Tanto é que o Diego Gonçalves... Que faz ele dar o... Ele dá o lançamento... O lançamento pro Apodi. E dá a assistência do terceiro gol, né? O Diego Gonçalves... Melhorou demais, desde aquele último jogo que ele fez dois gols, né? Foi contra o Grêmio Anápolis. É confiança, né? É. Aí no ataque, eu acho que o Palácio vai com um atacante pela direita e o Alisson pela esquerda. E o Felipe Costa de centroavante. Aí é aquele que eu tenho. Até tem um comentário aqui do Matheus Paiva. É nosso membro aqui do Matheus Paiva. Falando sobre o... O Gabriel Novaes que veio lá do Brantino. Ah, tem ele mesmo pra estrear, né? O André Rodrigues, né? Soltou a informação que ele pode ser um das novidades do time. Mas... Que pode estrear. Mas eu acredito que ele deve estrear no segundo tempo. Porque o Felipe Costa, ele começou mal. Assim, sentiu um pouco ali a estreia, mas foi treinando. Por exemplo, quando o Iumas... O West estava empatando 0x0 e entrou muito bem contra o Iumas. Foi até polêmico, né? Porque o Peira tira o João Paulo que tinha acabado de entrar e coloca ele na... Duplicando. Fazendo dois centroavantes, né? Pra fazer isso e pressionar a equipe adversária. Fez gol agora. E eu acho que ele tem que estar com moral pra começar jogando. Talvez o Gabriel Novaes entre no segundo tempo. Porque o Gabriel Novaes também chegou não com as condições físicas ideais, né? Ele fez o processo de fortalecimento e tudo mais. Né? É... Deixa eu continuar aqui. Aqui, ó. O Matheus Paiva até comenta aqui. Ele fala aqui, ó. Rangel, Diego, Sidmar, Churã, Xavier, Johnny Lucas, Bassos, Marquinhos, Gabriel, Wendel, Vitor Hugo, Gabriel Novaes. Eu acho que ele não vai com esse time com essa quantidade de jogadores da categoria de base. Também acho que vai com um time um pouco mais experiente. É. Com menos minutagem no time principal. Mas... É... Não é... Se ele for com essa formação também, eu não espero o Goiás ruim, não. time bom. Assim, eu acho que ele vai... O Guto Feira deve qualificar mais o elenco porque é o seguinte, o União Rondonópolis, por mais que pareça muito fácil, ele é o segundo colocado do campeonato do Mato Grossense, né? Então... Ele só perdeu um jogo no ano, já tá em ritmo de competição, perdeu pro Cuiabá, o único jogo que ele fez, e perdeu fora de casa. Então, ele tá em vítima de casa, né? Mas, claro, o Goiás, ele é o melhor time da competição. Não tem outro time da competição que pareia a ele, né? Talvez o Cuiabá seja o único time que faça frente ao Goiás dentro dessa competição, e pode ser o adversário do Goiás numa semifinal, né? O Cuiabá, ele tá na chave, no cruzamento com o Vila Nova, nas quartas, né? Então, pode dar Vila Nova e... Mas, eu acredito que o Goiás tem um elenco muito forte, não é que é assim, muito forte, assim, é dentro do Renato do Goiás, né? O elenco competitivo que pode levar, e essa... Eu até falei no vídeo que eu fiz hoje, porque dá para levar as três competições.